Pessoal, agora recadinho pra você que quer aproveitar o fim de semana e gosta de carro antigo, cerca de 450 Fuscas, eu adoro Fusquinha. Boa. Tô até com a camisa da Kombi, né, hoje. Nada a ver com Fusca, né, ou alguma coisa a ver com Fusca, né. Mas cerca de 450 Fuscas e outros carros antigos ocuparão a Praça Renato Celidonio nesse domingo 26, a partir das 9 da matina. O encontro promovido pelos amigos do Fusca e derivados com apoio do município celebra o Dia Nacional do Fusca oficialmente comemorado no dia 22 de junho. Durante o evento também será realizada uma ação social com arrecadação de alimentos dos expositores e do público. Os produtos serão doados pro Provopar de Maringá, que distribuirá pra entidades beneficentes. O Dia Mundial do Fusca se encaixa nas novas ações da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, pra promover segmentos e a economia criativa com atrações turísticas. O antigo mobilismo já faz parte da agenda do Maringaense. A Prefeitura realiza uma exposição de carros antigos aos domingos, ao redor do Parque do Ingá. A novidade foi recebida pelo público, o Espaço com Veículos reúne centenas de visitantes.